Uma pausa para recuperar aqueles que precisam de tempo, como o Alan Henrique. Sofri uma lesão no retofemoral faz um mês e graças a Deus já estou retornando, fazendo físico professor. Tempo para ajustar a equipe de olho na próxima fase que está logo ali. E para chegar ali, o Florianópolis só depende de si. Depois do empate com Joinville fora de casa, o time se prepara para encarar o líder do grupo C, o Macaé Botafogo. O jogo pode sacramentar a presença do time da capital entre os 16 melhores da Liga Nacional de Futsal. A gente tem que agora pensar principalmente no jogo com o Botafogo, tentar fazer esse dever de casa. E aí conseguindo isso, nós realmente demos um passo muito grande para conseguir essa classificação. É um jogo difícil, mas a gente sabe da qualidade que o grupo tem e vamos em busca da classificação. Pois é, uma vitória contra o Botafogo na próxima rodada, combinado com o resultado negativo do Joinville, que enfrenta a Soeva, coloca o time aqui de Florianópolis pelo quarto ano seguido entre os melhores da Liga. É uma equipe bem fechada, uma equipe unida, que sabe o que quer. A gente sabe das nossas limitações, mas dentro de quadra a gente procura colocar o que a gente sabe fazer de melhor, que é marcar, ter aquela determinação para ganhar os jogos. Isso aí vem contribuindo para que a gente venha fazendo boa campanha na Liga. Ano passado, o sonho passou perto. Com uma campanha quase irretocável, o time de Florianópolis caiu na fase semifinal para o poderoso Santos de Falcão. Agora, a história pode ser outra. Tudo é um desafio para a gente, né? E a gente sabe que dentro das nossas condições, a gente está trabalhando muito, a Gurizada trabalha muito sério. Estamos fazendo um trabalho aí de dez dias, um trabalho muito planejado para não dar errado e para a gente conseguir uma grande vitória. Então, vamos lá.